Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM e hoje você está triste ou alegre? Se você está triste, há um remédio. Se você está alegre, você tem o remédio. Eu quero compartilhar com você um poema de Clarice Lispector que fala justamente sobre isso, alegria compartilhada. Sendo este um jornal por excelência e por excelência dos precisa-se e oferece-se, vou pôr um anúncio em negrito. Precisa-se de alguém, homem ou mulher, que ajude uma pessoa a ficar contente, porque esta está tão contente que não pode ficar sozinha com a alegria e precisa reparti-la. Paga-se extraordinariamente bem, minuto por minuto, paga-se com a própria alegria. É urgente, pois a alegria dessa pessoa é fugaz, como estrelas cadentes, que até parece que só se as viu depois que tombaram. Essa pessoa que atenda ao anúncio só tem folga depois que passa o horror do domingo que fere. Não faz mal que venha uma pessoa triste, porque a alegria que se dá é tão grande que se tem que a repartir antes que se transforme em drama. Implora-se também que venha com a humildade da alegria sem motivo. Em troca, oferece-se também uma casa com todas as luzes acesas, como uma festa de bailarinos. Dá-se o direito de dispor da copa, da cozinha e da sala de estar. P.S. Não se precisa de prática e se pede desculpa por estar num anúncio a dilacerar os outros. Mas juro que há em meu rosto sério uma alegria até mesmo divina para dar. Clarice Lispector Então, você que tem alegria está na hora de reparti-la. Você que não tem, procure alguém que tem para receber um pouco. É assim que a gente vai vivendo, compartilhando o melhor que se tem, a alegria. Então, não deixe de sorrir, não deixe de espalhar a sua alegria. Não deixe de ajudar uma pessoa que está desanimada, angustiada, deprimida. Vamos espalhar alegria pelo mundo. Mas eu sempre lembro que não é a alegria do bobo alegre que ri à toa porque quer esconder um nervosismo qualquer. Não, mas alegria sincera. Alegria de quem sabe que apesar dos problemas pode viver e vencer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esta água fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela sejam lavados, curados, restaurados. Te pedimos Senhor, pelo teu amor, pelo teu poder. Abençoa esses teus filhos que clamam pelo teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, tudo de bom e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi.